A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Florou, meu carinho, florou Florou, florou no meu carinho, florou Florou, meu carinho, florou Santa fé, florou no meu carinho Quando vem lá do céu o sereno que desce ao galho Beijando o meu carinho Vem a chuva chegando com vento em tempo de festa Molhando o meu cariri Tenho fé, tenho fé nessa luz a me guiar Tenho fé, e essa fé me anima a caminhar Tenho fé, tenho fé que plantando tudo dá Santa fé, de ver meu cariri flora Florou, meu carinho, florou Florou, florou no meu cariri Florou, florou meu cariri, florou Santa fé, florou no meu cariri Quando vem lá do céu o sereno que desce ao galho Beijando o meu cariri, vem a chuva chegando com vento em tempo de festa Molhando o meu cariri Tenho fé, tenho fé nessa luz a me guiar Tenho fé, e essa fé me anima a caminhar Tenho fé, tenho fé que plantando tudo dá Senão, sendo a fé de ver meu cariri flora Florô, meu cariri, florô Florô, meu cariri, florô Florô, meu cariri, florô Santa fé, florô no meu cariri Florô, meu cariri, florô Florô, florô no meu cariri, florô Florô, meu cariri, florô Nossa Santa Fé, Santa Fé do Caio